Hoje as organizações criminosas funcionam como verdadeiras empresas. O negócio dessa organização criminosa era o tráfico de drogas, né? Todos os homicídios decorrem do tráfico de drogas. Então a chefia que determina quem serão os gerentes, quem serão os vendedores, os executores do crime e fica com a maior parte do lucro. E assim se divide de forma estruturada essas atribuições. Normalmente essas chefias estão sendo exercidas por pessoas presas, já condenadas, mas que mesmo de dentro dos estabelecimentos continuam comandando, seja pela utilização de telefones celulares ou mesmo de pessoas que vão visitá-los e que trazem essas informações e essas ordens para que as pessoas que estejam aqui em liberdade possam praticar os crimes. Bom, há mandados em aberto. A nossa equipe e a polícia militar aqui que nos apoiou imensamente nessa operação, nós estamos em busca ainda desses alvos. A nossa previsão é que de 30 a 60 dias a gente encerre as investigações e abra os processos criminais contra os agentes que estão presos e mesmo aqueles que se encontrarem foragidos, que vão ter os mandados de prisão lançados nos sistemas e a qualquer momento podem ser recolhidos. Na ação, os policiais militares conseguiram recuperar mais de R$ 4.500 em dinheiro, armas, munição, além de drogas. Através dessa investigação do Ministério Público, os militares da companhia Tático Móvel passaram a apoiar a operação e conseguiram, desde ontem, quando surpreenderam o indivíduo que estava tentando sair da cidade, bem como pela madrugada de hoje, fazer a prisão e a apreensão desses materiais, dando um duro golpe no tráfico de drogas e principalmente as pessoas envolvidas com homicídios na cidade. Foi aproximadamente R$ 5 mil, em torno de 10 quilos de substância entorpecente, balança de precisão, além de duas armas de fogo.